Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Jo Martins e hoje eu vim aqui trazer pra vocês duas ideias usando potes de sorvete. Isso mesmo, vamos reutilizar esses potes que geralmente a gente descarta e joga para o lixo. Então vamos fazer duas ideias aqui pra vocês e vocês vão ver aí que é possível você reutilizar esses potes. Vou fazer essas marcações aqui com uma caneta permanente e uma régua e vou fazer essas marcações aqui, desta forma que está aparecendo aí pra vocês. E vamos recortar agora esses quadrados, vamos usar o estilete e vamos recortar e retirar essa parte aqui. Tá bom pessoal? É bem fácil de fazer, não tem segredo, você só precisa ter calma aí nesse processo e muito cuidado com o estilete. Pessoal, se você gosta de trabalhos assim como esses que eu trago aqui pra vocês, bom, eu peço pra vocês com todo carinho, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ser notificado, deixe o seu joinha pra mim saber se você está gostando dos conteúdos e também comente aqui embaixo pra mim o que você achou dessas ideias, tá? Qual que você mais gostou e também você pode comentar aqui pra mim aqui embaixo também o que você quer ver aqui no canal. Pessoal, escolhi este tecido e vou envolver todo o pote com este tecido. Para me auxiliar estou usando a cola quente e aqui nesta parte de baixo eu vou usar a cola branca. Essa cola é cola extra forte e com o auxílio do rolinho eu passo aqui essa cola em todo o pote. Pessoal, e se você for reproduzir alguma ideia que eu faço aqui no canal, não se esqueça de me marcar lá no Instagram, tá? Que eu vou amar ver a sua ideia e também se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vai estar aparecendo aqui na telinha pra vocês também. Então me segue lá no Instagram, eu coloco tudo em primeira mão. Então vale super a pena você estar por dentro de tudo, que são várias ideias aí pra gente curtir juntos, tá bom? E se você é novo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar muitos comentários aí pra mim saber se você está gostando dessa ideia, tá bom pessoal? Para colar o fundo do pote, eu estou usando a cola quente. Eu prefiro colar com ela porque vai garantir que fique mais firme essa parte aqui, tá? Pois eu preciso de um bom acabamento e que fique bem colado mesmo essa parte. Então eu estou usando a cola quente e depois eu venho com a cola branca para finalizar. E eu venho aqui com o auxílio do rolinho e espalho toda essa cola. E o fundo do pote ficou assim. Para decoração, pessoal, eu estou usando a cianinha na cor vermelho. Eu amei a cianinha, eu acho que ela deixa um pouco delicado, mas é a gosto, né, você fazer esse acabamento aí. Se você quiser colocar cianinha ou outro tipo de renda, fica a seu critério. Vou colocar esse aplique, essa flor de tecido, ela é bem fácil fazer, inclusive aqui no canal já ensinei fazer essa flor. Vou deixar o link aqui na descrição também do vídeo pra você que quer fazer essa flor. E ficou assim, pessoal, olha que fofo, que charme ficou essa peça. Para você decorar a sua cozinha, usar como suporte para talheres, ficou lindo, eu super amei. E vamos para outra ideia. Aqui tem outro pote branco e vou passar cola quente por todo o pote e vou envolver esse EVA em todo o pote. Lembrando você que para colar o EVA, você pode usar a cola de silicone que dá super certo também. Vou tirar o excesso do EVA e vai ficar assim. Vou colocar aqui para decorar a cianinha na cor lilás. E vou envolver toda essa volta do meu pote. Lembrando vocês, pessoal, que a decoração fica a seu critério, tá? E vou fazer essa flor de EVA. Bem facinho de fazer. Recortei aqui um círculo. E vou cortar desta forma que aparece aí no vídeo pra vocês. É bem facinho de fazer. É uma mini rosa, na verdade. Mas aí, essa peça é bem legal que você pode usar em vários trabalhos que você faz aí. E é bem fácil e rápido de fazer. E é bem fácil e rápido. bom pessoal aproximei a câmera aqui para vocês verem bem e eu vou usar a cola instantânea tá bom para fazer essa colagem vai colar bem rápido e não vai ficar nenhum nenhuma mancha né no nosso trabalho é muito importante e vamos fazer essa volta no EVA desta forma que aparece aí para vocês na Que fofo ficou essa mini rosa Ficou um charme, uma graça Você pode fazer várias delas para colocar aqui Eu fiz uma só para demonstração para vocês Que dá super certo para vocês fazerem Essas rosas também para decorar E vamos precisar de duas partes de EVA Para a gente fazer a alça do pote Vou usar aqui na cor roxo E vou usar o verde também E vamos fazer esse zigue-zague no EVA E ficou assim essas duas partes Agora eu recortei este EVA na medida aqui Da tampa E vou colar E para a alça eu vou usar assim Dessa forma aqui que mostro para vocês Olha que fofo ficou Está bem fixo, bem preso Eu colei com a cola quente E vou colocar a mini rosa aqui na lateral da alça Olha que charme que ficou pessoal Coloquei um lacinho aqui também Uma meia pérola para dar um toque final E essas flores de EVA também Aqui no nosso potinho Olha que tudo que ficou Esse pote Eu super amei Achei bem fofo Vou usar também essa tinta 3D Na cor branco E vou fazer esses pontinhos Essas bolinhas Mas se você não tiver essa tinta Você pode usar a tinta branca PVA E pode fazer com o cabinho do pincel Vai ficar super legal Bem fofo também E as bolinhas vão ficar bem desenhadas É bem fácil fazer esse processo Não tem segredo Tá bom? Então vale super a pena você fazer Que dá um charme também E não no seu pé Só olha que tudo que ficou Ficou uma gracinha pessoal Esse trabalho Ficou uma graça Comente aí pra mim O que você achou E está pronto pessoal E ficou assim A nossa segunda ideia Olha que tudo esse pote Espero que vocês tenham gostado Que vocês curtam bastante Essas ideias E não se esqueça De se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Para ser notificado Muito obrigada A todos vocês Que assistiram o vídeo Até o final Deus abençoe a todos vocês Um grande beijo Tchau, tchau 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 Tchau